Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, pouco menos de uma hora que eu tô gravando esse vídeo, né? Falta pouco menos de uma hora pra começar a votação de mobs e, basicamente, eu vim mostrar pra vocês como vocês podem estar participando da votação, beleza? Esse vídeo era pra eu ter trago ontem, né? Ou dias atrás, mas assim eu não fiz, beleza? Então eu tô trazendo aqui esse vídeo, né? Pra mostrar pra vocês como tá votando esse mob favorito, né? Porque aí com certeza muita gente sabe, né? Muita gente não sabe como votar no seu mob favorito aqui, beleza? Bom, basicamente os mobs, vocês já sabem quais são, né? Que é basicamente o caranguejo, o tatu e também o pinguim. E nesse vídeo eu vou mostrar como você pode estar votando, beleza? Antes de tudo, deixa o seu like aí embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, mano. Então, bora pro vídeo. Bem pessoal, a votação de mobs ocorrerá de três formas possíveis, beleza? Você poderá votar de três formas. A primeira é você estando no Minecraft Bedrock, que seja a versão de Windows 10, a versão de iOS, a versão Android, a versão de Playstation 4 e assim por diante. Dentro do jogo vai ter um botão lá, né? Chamado MobVolt. E você clicando no botão MobVolt vai ter, né? Um parágrafozinho lá explicando aqui sobre a votação, né? E tal. E vai ter um botão pra você estar entrando no servidor, né? Um servidor dedicado pra votação de mobs. Esse servidor, né? Tem lá as construções, né? E tal. Cada sessão do servidor vai ser pra um mob diferente, né? Vai ser uma pro caranguejo, outra para o tatu e outra para o pinguim. No ano passado foi desse jeitinho aqui também e nesse ano não será diferente, né? Você entra no servidor, faz a votação, né? Vota no mob que você quiser e você pode mudar, né? E se volta até o dia, né? Que vai se encerrar a votação. Porque a votação vai começar, né? Daqui a pouco, às 2 horas da tarde e vai se encerrar, né? No domingo, né? Às 2h15 da tarde, horário de Brasília, beleza, pessoal? Então, você volta lá. Se você se arrepender do voto, tem até domingo, né? 2h15 da tarde pra estar votando novamente aqui, né? Pra mudar o seu voto, no caso, né? Aí lá você poderá encontrar aqui alguns easter eggs, né? Escondidos aí pelo mapa, né? Do servidor aqui de votação de mobs. É bem interessante mesmo. Vale muito a pena, né? Você tá votando pelo servidor, mas caso você não consiga, né? Votar pelo servidor do Minecraft Live, né? Que vai ter no Minecraft Bedrock, você pode estar votando de outras duas maneiras. A segunda maneira é você votar através aqui do launcher do Minecraft. Você pode estar obtendo ele pela loja de apps aqui do seu Windows. É na Microsoft Store, você baixa lá, né? E tá o launcher do Minecraft. E dentro do launcher vai ter uma opçãozinha lá chamada Minecraft Live. Clicando lá, você poderá ter acesso a um botão. Você poderá votar no seu modo favorito por lá, beleza? Lá também vai ter uma explicação sobre os três mobs, né? Que estarão presentes na votação. E aí por lá você pode estar votando. Lembrando que pra você votar pelo Minecraft Launcher, né? Pelo launcher do Minecraft, você tem que estar logado na sua conta da Microsoft, beleza, pessoal? A conta que você usou pra comprar o Minecraft aí, cara. A mesma coisa é no Bedrock. Você tem que estar logado na sua conta da Microsoft pra que você consiga votar. E no Bedrock você tem que estar na versão oficial mais recente, que é a 1.20.32 oficial, beleza, pessoal? E por fim, a última forma de você votar é ir para o site Minecraft.net. Lá você pode estar votando no seu modo favorito também, mas terá que estar logando também na sua conta Microsoft aqui, beleza? As três formas de votar você tem que estar logando na sua conta, né? Sem nenhum tipo de problema aqui, cara. Então resumindo, no Minecraft Bedrock você vota por um servidor dedicado, que você pode estar clicando no botão Bivolt, né? Clicar no botãozinho pra estar entrando no servidor. E lá você votará no seu modo favorito, né? Até domingo, né? Às 12h15 da tarde, beleza, pessoal? E tem que estar na versão mais recente, que é a 1.20.32 oficial. Não vai funcionar nas versões betas. Então se você tá pensando em votar no modo, né? Entrando no servidor pela versão beta, não tem como, né? Você tem que estar na versão oficial. Já no launch do Minecraft, você loga com a sua conta Microsoft, né? E vai na opção Minecraft lá e você vota no seu modo favorito. E no site, né? Você loga também com a sua conta Microsoft e vota no seu modo favorito lá pelo site aqui, beleza? Então, basicamente, vote consciente, né, cara? Veja qual modo você realmente acha útil pro jogo e você quer que venha na versão 1.21 do Minecraft e vote aqui. E por fim, né, cara? O mob que vencer a votação será revelado no fim do evento do Minecraft Live no domingo, beleza? Não terá como a gente ver a votação parcial, né? Como é que tá o resultado parcial da votação, né? Que nem teve em anos anteriores, né? A gente terá que esperar até o final do evento pra estar descobrindo o mob vencedor aqui na votação, beleza? Então, esse foi o vídeo, né? Espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma maneira, né? Tá ensinando a vocês a como tá votando no seu modo favorito. Deixa o seu like aí embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos. E compartilhe com os seus amigos, né? Pra que eles fiquem sabendo aqui de como tá votando no seu modo favorito aqui, beleza, pessoal? Então, votação começando daqui a pouco. Farem um vídeo, né? Mostrando aqui o servidor, né, e tal. E votando aí no mob aqui também. E eu quero que venha pro jogo. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização. Fiquem pra audiência e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Vamos lá.